Olá pessoal, começando hoje a Coffee Show em Taifei. Nós estamos aqui representando a Escoca Sér, promovendo o trabalho dos nossos campeonatos, mostrando o potencial da nossa região aqui na Câmara Fantástica, que as pessoas estão realmente buscando por experiências com o café especial. Nós temos isso para mostrar. Estou aqui juntamente com o Matheus, que vai nos representar no Campeonato do Rio de Janeiro de Londres. Estamos no segundo dia de Campeonato de Torra, e hoje vai ser a parte de amostragem e de provar e conhecer outros cafés. Ontem a gente transferiu com esses cafés verdes. Eu agradeço muito a todos os que estão torcendo aqui. E a partir daqui eu estarei vendo um pouco e mostrando um pouco dessa trajetória que a gente está passando aqui. e ir diretamente no stand da BCA. Aguarde notícias todos os dias. Pessoal, até já. Tchau, tchau.